Jesus te ama, vem, Jesus te ama, Jesus te ama, mulher e mulher, tua presença é um prazer, a batista está lhe dizendo, Jesus lhe disse, eu amo a você. Ai, que lindo, mas tão alto. Ei, Jesus te ama, Jesus te ama, ei, Jesus te ama, Jesus te ama, mulher e mulher, tua presença é um prazer, a batista está lhe dizendo, a batista está lhe dizendo, Jesus lhe disse, eu amo a você. Ei, Jesus te ama, Jesus te ama, ei, Jesus te ama, Jesus te ama.